As denúncias vieram daqui, uma autoescola no bairro Cerrado. Cerca de 50 pessoas deviam estar do lado de fora, aguardando para entrar. Mais cedo, eram bem mais. O local ficou fechado devido à pandemia por pelo menos dois meses, e há um mês reabriu. Segundo informações de alguns alunos que não quiseram gravar a entrevista, o que pode ter motivado o número de pessoas do lado de fora é o receio de não conseguir agendar a avaliação em outro dia. Também fomos informados de que estavam entrando de três ou quatro pessoas por vez apenas, e que a cada 15 ou 20 minutos, mais alguém era chamado, conforme outros saíam. A polícia militar e fiscais da prefeitura foram acionados para tentar resolver a situação. Segundo a PM, provavelmente o número elevado de pessoas também se deve ao fato de muitos dos alunos estarem acompanhados de familiares ou amigos. A orientação foi apenas para que quem não fosse realizar a avaliação se retirasse do local, e aqueles que continuassem mantivessem uma distância mínima de dois metros uns dos outros.